Olá, você que estava esperando todo esse momento para que eu editasse um vídeo, postasse, e aí você chega aqui e você vê a pessoa com uma espinha no meio da testa e esse cabelo juba de leão. Pois é, aqui o negócio é ao vivo e há cores. Voltei, eu falei acho que em algum lugar aqui que eu ia gravar um vlog hoje, mas não deu. Correria, menina, correria. Então vou fazer uma coisa meio maluca aqui na cozinha, com os cachorros, dá para ver aí a bagunça. Diga não. Bom, eu fui no médico hoje, fui na clínica hoje fazer uma ultrassinografia para saber se estava tudo bem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu não estou mais com o cisto do lado esquerdo, então estou liberada, estou do anticoncepcional, já posso voltar. Desculpa o barulho, minha televisão está uma coisa, alto e alto. Meu marido parece caçudo às vezes. Não sei se o marido de vocês é assim também, tinha que encostar aqui. E aí, é isso. Minha médica me liberou do anticoncepcional e falou como eu fiz uma ultrassinografia essa semana, né? Quando você para o anticoncepcional, a sua menstruação vem. Então eu vou, tem que esperar a menstruação vir. Eu não vou precisar fazer o primeiro a ultrassinografia, né? Para saber se está tudo bem, porque eles já sabem. E ela vai me mandar a prescrição para eu poder comprar o meu indutor. E aí, daí, para a gente a gente vai indo. Depois que eu tomar o indutor, ela vai marcar uma ultrassinografia, no caso seria a segunda ultrassinografia, né? Para ver como é que estão as coisas. Se Deus quiser, gente. Se Deus quiser, eu vou ter boas notícias. Gente, estou muito bagunçada. Olha isso. Juba. Dilema. Enfim, é... É isso. Estou sem novidade. Não é porque eu sou antipática insuportável, não. Deixa eu botar aqui. Não é porque eu sou antipática insuportável que eu não estou vindo gravar para vocês, não. É porque eu não tenho o que dizer, cara. Eu estou sem novidade. Sim, Deus, isso aqui. Vai se ficar melhor. Estou sem novidade, entendeu? Para falar para vocês. Aí fica difícil. Entendeu? Mas eu juro para vocês que vão aparecer mais. É... Eu quero mandar um beijo para todas as meninas, todo mundo que comenta nos meus vídeos, comenta nos meus vídeos. Olha só, português, mara. Eu vou confessar que eu gravei uma tag, mas eu fiquei morrendo de vergonha da minha cara. E eu não botei. Ainda está... Ainda está aqui no meu celular. Vocês sabem que aqui é fundo de quintal, né? Os vídeos. Então eu gravo com o meu celular. Ainda está aqui a tag e eu não tive coragem de botar. Porque eu falei um monte de besteirinha. E aí eu peguei... Sei lá. Preferi ficar caladinha, né? Boca... Como é que é? Boca fechada dentro da mosca? É isso, né? A minha avó que fala isso. Então, um beijo especial para as meninas todas que comentam nos vídeos. Eu fico super cara. Caraca, olha. Todo mundo gosta de mim. Eu fico toda feliz mesmo, cara. Eu fico toda realizada quando vejo vocês comentando. Que eu vejo as palavras de apoio de vocês e o carinho. E a galera me cobrando. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Boca. Me desculpa pelo grupo. Não rolou. O grupo que eu falei que eu ia criar. Nananana. Tenho tempo, gente. Três cachorros. Uma casa. O marido. Roupa. Jantar. É almoço. É... Não dá. Não dá. Não dá conta. Não dá conta. Às vezes não tenho conta nem da minha beleza. Para vocês verem como é que está essa festa. Cheio de marquinha. De espinha. Enfim. O meu cabelo está leão hoje. Não liguem. Tá? Está uma coisa meio... Meio acabei de acordar. Acabei de vir da academia. Estou fazendo academia. Posso até botar um pedacinho de meu aí no... Meu cabelo vai explodir. Eu vou... Depois eu posso... Se vocês quiserem eu posso falar pra vocês um pouquinho da minha academia. Pra vocês verem. Vou lá. Um beijo. E até o próximo vídeo. Gente, continua comentando. Por favor. Poxa. É tão legal. Eu estou rezando pelo positivo de vocês. Gente, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar a hora. A gente vai ver. Daqui a pouco a gente saca nossas barrigonas fazendo diárias de gravidez aqui. Todo mundo junto. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.